Senhoras e senhores, saudações! Aqui vamos falar o Leão Neto, estamos começando mais um BDM E agora cabe um bom dia, né? Tô aqui pessoal, saindo da casa de um cliente Ele me mandou umas fotos ontem Da caminhonete deles Vazou um fluido na roda traseira direita Aí ele pediu que eu passasse lá antes de ir pra oficina Pra mim ver o que que era, o que que se tratava Eu consegui ir lá agora E é olho do diferencial, pessoal Quer ver as fotos que ele me mandou? Então veja, mandou três fotos pra mim Essas três fotos aí, ó Tá vendo? Vamos ver a primeira A segunda E a terceira Aí ele me mandou a localização dele do No Kogu Maps Aí eu liguei o GPS aqui só pra mim Ver se como é que o Kogu MD vai lá Levou cedinho, né galera? Complicado isso, hein? E ele já levou e já registrou E o Kogu já registrou essa Essa viagem e todas as outras que eu faço também Isso chama-se o Big Data, pessoal Então hoje eu vou fazer o vídeo Que o pessoal tá pedindo aí Da troca da ponta de estraseira da Hilux Como trocar o rolamento da ponta de estraseira da Hilux Tem uma ferramenta Projeto É um projeto nosso Mas esse foi inspirado Numa ferramenta que eu já conhecia Então vamos lá ver Então o vídeo de hoje Esse vídeo de agora Será como trocar a ponta de estraseira da Hilux Beleza, galera? Então é isso aí BDM no ar Tô indo pra oficina Vamos lá Filmar a frente aqui, ó Olha lá a oficina, olha lá Eu vou Tamo abrindo a oficina agora, pessoal Tô indo, tem que sair de casa Agora tô chegando na oficina pra trabalhar Opa, quebra-mola Aí a oficina, galera Como é que é o prédio? Pessoal, já chegou pra trabalhar, galera Olha aí, ó Já tá aberto Beleza? Então é isso aí, pessoal Bora lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Começar uma semana abençoada Vamos iniciar mais uma semana abençoada, pessoal É isso aí Vamos lá O que é isso aí, pessoal? Aqui, ó O pneu retirado Olha o vazamento de óleo Óleo diferencial traseiro, galera Estourou o retentor O rolamento Milou toda a roda Aqui, ó, o óleo sai pela campana, tá vendo? Esse é o sintoma, pessoal Da roda quando estoura o retentor traseiro Estoura, estoura Aí, pra remover essa ponta de eixo agora, pessoal Vamos ter que tirar aqui Esses parafusos Esses quatro parafusos O caninho de freio E aqui Com certeza tem que ficar com a sapata de freio Por quê? Porque ela tá contaminada Muito contaminada com óleo Beleza? Então vamos lá Olha o chino, né? Pelatines Trabalha, meu filho Fina velha Filho de dona Salete Então, pessoal, como previsto Contaminou a sapata de freio A sapata de freio Tá até boa de fibra Tem uma meia-vida aqui Mas agora tem que trocar Porque nunca mais vai dar freio O alimento vem dali Do meio Olha lá Olha a ponta de eixo ali Vem dali Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 TRAVA E aí pessoal, estourou com vontade, olha, aquele aqui, olha os pedaços aí. Fica aqui mesmo, Chine, fica melhor pra filmar. Fica de lá pra cá, Chine. Levanta de novo, Chine, vou mostrar o encaixe aqui. Ó pessoal, tá vendo? A ferramenta tem essas furações aí, aí você escolhe o que mais se adequa com a ponta de eixo que você tá mexendo, encaixa ali, com a própria porca da ponta de eixo, você prende ela na ferramenta. E assim pessoal, com a ferramenta presa aqui na ponta de eixo, a gente vai e coloca na prensa agora e solta a ponta de eixo do espelho, beleza? Vamos lá agora colocar na... colocar na prensa. Então pessoal, é isso aí, ó, nossa prensa que chegou nova, que vocês já viram ela no canal, com a ponta de eixo. A ferramenta segura pelo pescoço ali, parafusada aqui no espelho, agora a gente empurra a ponta de eixo pra fora, beleza? Eu vou tomar a distância aqui pra dar, pra vocês verem, pra que vocês possam ver a ponta de eixo soltando. Ó, a ponta de eixo tá descendo, tá aqui em cima, embaixo. Espera um pouquinho aqui, né? Então pessoal, eu dei uma pausa ali pra ligar o farol, ó, a ponta de eixo soltando aqui embaixo, vai eixo, né? Acima vai baixando ali, vai soltando aqui. Pronto. E aí galera, sem ferramenta pessoal, é quase impossível trabalhar. E essa ponta de eixo, trocar sem essa, esse mecanismo ultra moderno, desenvolvido pelo Departamento Aeroespacial da Águia Automecânica, fica muito difícil trocar a ponta de eixo soltando aqui embaixo. Então, os pedidos, principalmente do Elon, tá aí galera, assim a gente troca a ponta de eixo. Agora vai tirar aqui, ó. Xinei. Ponta de eixo. Ali é o pedaço do enrolamento que tava segurando a ponta de eixo. E agora trocar o enrolamento. Beleza? E assim pessoal, está desmontado a ponta de eixo da Hilux. Rolamento fora, rolamento, a pista do retentor, trava, roda fônica do ABS. Espera aí. Xinei, eu vou falando, você vai apontando as pedras. Ah, tira aqui esse guarda-pó aqui pra mostrar pra ele. Vamos tirar o guarda-pó, pessoal. Tem um guarda-pó bem aqui, ó. Tem que trocar também, tá na hora da revisão. Agora sim, tá 100% desmontado. Vamos lá, Xinei. Vamos guarda-pó da ponta de eixo. Vamos lá, Xinei. Guarda-pó. Guarda-pó da ponta de eixo, pessoal. E esse aí. A pista dos retentores. Pista do retentor, de fora. Roda fônica do ABS. Não. Roda fônica do ABS. Agora a outra pista dentro e a trava. Aqui o rolamento estourado. E a ponta de eixo. E o espelho. Beleza, galera? Então é isso aí. Então, pessoal. É isso aí, ó. Tava meio zoneada essa bancada aquela hora. Mas depois de uma conversa aqui, já organizou. E o cliente tava aqui. Ele queria ver também a desmontagem da ponta de eixo. A gente teve que agir meio rápido. Mas tem que organizar a bancada depois. Muito bem. Aqui tá as peças que serão trocadas. Esse aqui já é o guarda-pó novo. Guarda-pó velho e o novo. E as peças que eu vou providenciar aí. Beleza? Agora tá mais apresentável a sala de justiça. Tudo bem que aqui é sala de justiça, né? É hora que o fichor e a mãe não vê. Mas dá pra dar uma melhoradinha. Sempre dá pra melhorar. Falar. Falar antes de eu terminar. Quando eu tava na Toyota. O dono da Toyota. O dono da concessionária que eu trabalhava. Ele sempre fazia visitas lá. E dava uma palestra. Dava uma palavra pra gente. E ele sempre dizia. Não é nada que esteja bom que não possa melhorar. E eu diguei essa sala de justiça aqui tava horrível. Então pra melhorar ela dava com muita facilidade. Agora organizou. Beleza galera? É isso aí. E aqui pessoal vamos começar a montagem da ponta de eixo da Hilux. Vejam aqui. Estas são as peças que irão ser trocadas. Retentor original. Guarda pó original. E o rolamento NSK DDU. O que que é DDU Neto? É um detalhe que faz toda a diferença. A blindagem dele é de borracha. Está vendo essa parte preta aqui? Muito grande. É a blindagem do rolamento. Toda vez que você for colocar um rolamento no seu carro. Peça DDU. Blindagem de borracha. Ela é muito mais resistente às intempéries. E não coloque aquelas blindagens de ferro. Enrolamento que é de ferro em volta. Olha a foto aí que eu vou colocar. Está vendo aí? Nunca coloque esse enrolamento aí. A ponta de eixo está lavada agora. A China foi lá e já lavou ela. O espelho lavado. Pronto. Para ser montado. As peças velhas estão ali. A pista pessoal. As duas pistas estão aqui. Não tem original para a gente trocar. E eu não vou colocar essa peça paralela. O que que eu vou fazer? Como ele tem uma pista interna e uma externa. Eu vou pegar esta interna. Que está perfeita. E vou trocar de lugar com a externa. Que está com um calo aqui no. Esse calo aqui ó. Então a gente vai trocar de lugar só. As travas. Vai ficar econômico para o cliente. E o serviço vai ficar muito melhor do que colocar uma pista dessa paralela. Beleza? Então a gente vai começar agora. Fazer a montagem. Do. Rolamento da ponta de eixo. Aquele ali. E essa aqui. E a trava. Beleza galera? O serviço da ponta de eixo da Hilux. O serviço da ponta de eixo da Hilux. Que está na mão do menino chinês. Aqui está ele. O menino chinês. Vamos lá para a galera hein. Pessoal. Olha. Olha. Olha de novo estilo. Pessoal. Vem aqui ó. Ele faz assim. Essa primeira vedação. A ponta de eixo ali. Está vendo? Aí a outra vedação. É lá no retentor. Lá na carcaça. Este outro retentor aqui. Daqui a pouco eu vou lá na carcaça e mostro para vocês. Olha o menino chinês ali. Agora só encaixado na ponta de eixo. Olha a vaselina ali. Para adiantar o lado né. Afinal de contas pessoal. Com vaselina tudo vai bem né. Vaselina sólida. Passou na luz. Tudo vai bem. Muito poluído. Auxílio. Aí pessoal. Agora vai encaixar ó. Vai encaixar o rolamento. Na prensa agora. Essa aqui é a nossa prensinha antiga pessoal. Ela tem 17 anos de uso. É. Tem aparência de 17 anos de uso né. E essa vermelhona aí. A gente comprou esse ano. Tem até um vídeo que eu fiz dela aí. Em algum lugar do canal. Eu vou ver se eu coloco o card dele aí. Chegado. E agora o menino chinês. Vai montar. O. A ponta de eixo. Galera esses vídeos. Esses vídeos técnicos. Eles são mais longos mesmo tá. Mesmo não. Mesmo. Minha irmã puxa. Puxa. Pega no meu pé galera. Eu falo mesmo. E também. Tem que falar assim ó. Esses vídeos. Eles são mais longos mesmo. Também puderam. São vídeos técnicos. Temos que ter detalhe. Ao explicarmos para os nossos inscritos. A forma correta de trocar a ponta de eixo da Toyota. Rai Lucas. Gostava da minha voz. E falou tudo de AM. É isso? O menino chinês. Boa noite! Pronto E aí pessoal tá livrinho tá vendo tá na pressão da prensa mas tá livre ó ó a ponta de eixo tá parada e o espelho tá rodando no carro é o contrário né o espelho fica parado e a ponta de eixo roda ou seja ficou chique aqui a montagem do rolamento então turma dando sequência aqui na montagem da ponta de eixo agora vai a primeira pista é o anel o anel metálico ali e vai ser colocado agora e aí 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 pessoal agora é a hora da trava vai lá que vai lá aí Tem um suco ali Com o encaixe da trava E está travado Agora vai a Roda fônica do ABS Olha o menino chinês dando um talento na roda fônica do ABS Passando a escova de aço Tirando toda a sujeira que tinha Para na hora que a gente instalar o carro Não ficar aquele ABS Acendendo a luz ou não funcionando direito Pequeno detalhe Que faz uma grande diferença Muito bem turma E temos aqui a ponta de eixo Montada da Hilux galera Sim, está pronto Posso ensinar a altura da pista Eu não sei se vocês perceberam no começo do vídeo Quando a gente Filmou Tirou essa medida aqui com o paquímetro Ah, paquímetro novo, tá galera Comprei sexta-feira O Mitoio Mitoio A gente tirou como referência Essa usinagem aqui Certo, coloca em cima Da pista Do retentor Da pista do retentor E a gente montou na mesma altura Pequeno detalhe Que faz muita diferença Galera Então agora está prontinho Montadinho da Silva Vai para o carro agora Né menino chineses? Muito bem pessoal Esse serviço Vocês acompanharam Desde o momento Que o cliente ligou para nós Até o momento Que está quase pronto Aqui Como vocês podem ver aqui Como eu disse A outra vedação Vai um retentor aqui Mostra o retentor, me fico Olha o retentor Ele vai lá dentro Inclusive a vedação maior É ele que faz Mas tem que trocar todo o conjunto O kit Da ponta de estraseira Agora dá uma olhada O retentor O original Vem até com graxa Tá vendo? Essa é a diferença Do retentor do visual paralelo O paralelo é 20 Não vem nem no saquinho O original Vem numa caixinha No saquinho E com graxa Mas é 78 É um detalhe Que faz toda a diferença Um pequeno detalhe Que faz uma grande diferença Gostaram dessa frase Que eu inventei? Eu cunhei Essa frase hoje Um pequeno detalhe Que faz uma grande diferença Beleza galera? Então é isso aí Gostaram desse vídeo temático? Foi um vídeo temático Falando de um serviço Em especial Dando todos os detalhes Então Se gostou Dá like no vídeo Já senta o dedo Chega de voadora Nesse like aí galera Muito bem pessoal E assim nós finalizamos a troca da ponta de eixo da Hilux Como eu comentei Como eu comentei no início A gente precisou trocar a sapata de freio Devido a contaminação de óleo lubrificante Do diferencial E aí Já foi feita a devida troca da sapata Lavou o espelho Colocou Rolamento novo Tudo novo Beleza? Então pessoal Antes de terminarmos com esse BDM Eu não poderia Encerrá-lo Sem antes mandar Aquele abraço Para os nossos inscritos Eu quero mandar um abraço Para o Herbit Góes De Santo São Paulo Herbit Herbit Sergipe Terra boa Queria mandar também um abraço Aquele abraço Não é um abraço Aquele abraço É aquele abraço Do BDM Que o abraço daqui pessoal Não é um abraço qualquer Vocês sabem disso Aqui é aquele abraço Atencioso Caloroso De amizade Então pessoal Aquele abraço Com Elias Albuquerque De Sinop No Mato Grosso Quero mandar um abraço internacional Agora hein Aquele abraço Para o Daniel Montohan Dos Estados Unidos Pessoal Aí ó BDM chegando Além do Mar Daniel Obrigado pela audiência Nos States Valeu E para encerrar Aquele abraço Para o Alexandre Ferreira Beleza turma Então Se você quer receber Aquele abraço Do BDM Do canal Bastidores da Mecânica Coloca o seu nome Nos comentários Coloca aí O seu nome E o nome da sua cidade Que a gente vai mandar Aquele abraço Para você Beleza pessoal Então a gente encerra Aqui agora O serviço Um vídeo temático Um vídeo só Do tema da Hilux Trocando a ponta de eixo Foi um vídeo bem detalhado Espero que vocês gostem E Atendendo a pedidos Do Elon Do Elon Barbosa Aí Elon Gostou? É assim que a gente troca aqui Cara E aí Toda vez que vocês fazem Um pedido Nos comentários Eu anoto E assim que aparece O serviço Eu faço o vídeo Beleza galera? Então é isso aí Se inscreva no canal Ativa o sininho Dá like Do vídeo E compartilhe Nas suas redes sociais Beleza galera? Tamo junto Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço